Aproveito para cumprimentar o Sr. Governador e a Sra. Vice-Governadora e toda a sua equipa. Começava por perguntar, fazer uma pergunta sobre o Sistema Financeiro Nacional, sobre o qual ainda falámos pouco, muita caixa, ainda pouco sobre o Sistema Nacional. E observo que apesar do aumento das exigências dos últimos anos e dos desafios futuros que referiu na sua intervenção inicial, a Banca Nacional demonstrou uma grande capacidade de resiliência e de transformação desde 2011. Em particular, os rácios de solvabilidade na Caixa, mas também na Banca Nacional, neste momento estão em linha com as necessidades regulatórias atuais. Os depósitos aumentaram desde 2011 na Banca Nacional, noutros países não foi este o caso. O rácio de crédito em risco estabilizou em 2015. A eficiência dos bancos aumentou, com uma redução dos custos face ao rendimento líquido. E isto são apenas alguns dos indicadores. E por isso eu gostava de começar por perguntar, se considera que a Caixa Geral de Depósitos e a Banca Nacional estão neste momento mais robustos em termos de capital, de liquidez e nas várias dimensões prudenciais do que estavam no final de 2010. E também como é que compara esta situação com os restantes países europeus e, em particular, os que foram alvos, como Portugal, de um programa de apoio financeiro. E agora gostava também de lhe pôr umas perguntas sobre as necessidades de capitalização da Caixa. O Sr. Governador confirmou que com as regras de capital atualmente em vigor não há necessidades de capital adicionais hoje, agora. Também confirmou que no passado a Caixa cumpriu sempre os rácios de capital regulatórios e até com almofadas em ocasiões. Agora, no que diz respeito ao futuro, referiu que qualquer necessidade adicional de capital serve, por um lado, para cumprir com o aumento das exigências regulatórias e a almofada de capital para o futuro e também para fazer face a uma deterioração da situação económica no futuro ou para uma ambição, um nível de ambição de reestruturação que possa ter o acionista. Ora, na audição que aconteceu ontem aqui, o Dr. José de Matos referiu que os valores que têm sido divulgados na comunicação social, que estarão próximos dos 5 mil milhões, e vou citar agora a expressão dele, são claramente superiores aos valores que a própria atual, o que é ainda a atual administração, estimou em março, com base nas necessidades de regulação futuras, 2017, 2018, 2019, que vão mudar, expectavelmente irão mudar. Portanto, parece-me que os valores que têm sido revelados ou divulgados, enfim, na imprensa mostram, sobretudo, uma grande desconfiança da futura equipa de gestão relativamente às políticas do atual governo e o seu potencial impacto na economia e, em particular, no setor financeiro e na Caixa. E gostava de saber a sua opinião. Gostava também de perguntar qual é que há, se houver, se houver uma capitalização acima das reais necessidades da Caixa, qual seria o efeito sobre a concorrência sobre o resto do setor bancário? E, enfim, eu não quero que se ponha no papel da DG concorrência, mas imagino que poderá ter consequências sobre a concorrência do sistema financeiro. Agora, no que diz respeito à gestão de risco, desde 2012, o Banco de Portugal, e de seguida um mecanismo único de supervisão, a partir do final de 2014, fez 11 avaliações à Caixa Geral de Depósitos, eu não vou referir todas, vai do cibercrime até ao modelo de governação e às inspeções à carteira de crédito. Ao mesmo tempo, nos últimos anos e, sobretudo, nos últimos dois mandatos da Caixa, o modelo de governo e de gestão de risco mudou substancialmente. E aqui também não vou referir tudo o que o Presidente da Caixa nos disse ontem, mas achei muito importante a criação da Comissão de Risco, que é uma inovação e que separa as decisões que implicam o aumento dos riscos, da própria fiscalização do risco que é transversal a toda a Caixa. E, portanto, gostava de perguntar quais é que são, na sua opinião, as principais melhorias que estes modelos de supervisão e governação trouxeram, em particular à Caixa, numa perspectiva de gestão prudencial dos riscos. E, por fim, Sr. Governador, no que diz respeito à segurança e prudência da Caixa Geral de Depósitos nos últimos dois mandatos, num contexto em que houve um reforço do modelo de governação, inspeções regulares e aprofundadas e uma capitalização que tem sido sempre adequada às necessidades, qual é a sua opinião sobre a situação de imparidades na Caixa, se considera que a carteira está bem imparizada e bem provisionada, se considera que comparam favoravelmente com a Banca Nacional e também internacional e, finalmente, se considera que a gestão de carteira tem sido prudente, e dou aqui o exemplo do rácio de transformação no total da economia ser 102%, isto quer dizer que os créditos são praticamente totalmente cobertos por depósitos, enquanto na Caixa é 90%, o que quer dizer que, na realidade, os depósitos excedem os créditos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado.